O homicídio número 102, um foi executado na Abolição 2, o repórter Alcivão Vilar também esteve lá e traz pra gente as informações. Na tarde deste sábado, a equipe de reportagem do Ronda Policial está aqui na rua Dalton Cunha, conjunto Abolição 2, crime de homicídio registrado aqui nessa localidade. A vítima, Adriano de Souza dos Santos, de 37 anos, era natural do estado do Paraná, foi morto com vários tiros. As primeiras informações que a gente colheu aqui no local é que o Adriano morava aqui nessa vila, que é uma vila, ele morava aqui, e tinham as pessoas bebendo aí na vila quando os criminosos chegaram e invadiram aqui essa vila. Começaram a disparar contra a vítima. Saiu, Adriano saiu correndo, pulando muros, mas acabou sendo alvejado e caiu dentro daquela casa ali, onde a polícia militar faz o isolamento. Caiu no quintal daquela residência e não resistiu. Até agora, não se sabe qual a motivação do crime. O Adriano era natural de Curitiba, no estado do Paraná, estava morando aqui em Mossoró, e nesta tarde de sábado acabou sendo assassinado. Este é o terceiro homicídio, em menos de 24 horas aqui na cidade, inclusive já é de número 102 em 2022. Já aqui no local, presença da equipe do pericial, equipe do ITEP, mais uma vez o perito Denis Orozco, a polícia militar, e também já se aguardando aqui a chegada da equipe da delegacia de plantão. Aqui muita gente no local, mas ninguém comenta nada a respeito do que aconteceu aqui. Aqui, a viatura do sargento Arimaté foi acionada aqui para o local. Quando chegou, já se deparou com a vítima ao solo, no quintal da casa, e acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que veio e nada pôde fazer, somente para testar o óbito, já que o Adriano estava sem vida. O delegado de plantão, doutor Teixeira Júnior, acompanhou o trabalho da perícia aqui no local, rua Dalton Cunha, Abolição 2, e vai conversar agora com a reportagem do Ronda. Delegado, o que é que você tem de informação sobre esse assassinato aqui? É, o rapaz encontrava-se em sua residência, né, aí adentraram algumas pessoas armadas, ele percebendo, tentou fugir pulando o muro, e nessa tentativa ele foi alvejado com vários disparos, né, de dois calibros, .40 e .380, tanto com tiro nas costas, como na cabeça também. Delegado, e alguém comentou aqui alguma... o que teria motivado esse crime? Não, não, ninguém comentou nada. Inclusive, eu estava conversando com o pai dele, com pessoas vizinhas dele, né, disseram que ele era uma pessoa trabalhadora, respeitadora, e que não, nunca foi preso, o pai dele informou, nunca, não mexia com nada de ilícito. Aí vamos repassar todas as informações para homicídios, para aprofundar as investigações. Perito, Denis Orozco, em mais um local de crime, perito, a situação aqui, vítima tentou fugir dos atiradores, mas acabou sendo assassinada? Isso, confirma, né, ele estava ali na residência dele, onde ele residia aqui, aí ao suspeitar, né, dos atiradores, ele tentou fuga pelas casas vizinhas, aí quando tentou pular o muro, foi alvejado ainda, né, por alguns disparos ali na região das costas, teve defesa, né, marca de defesa nos braços, pelo menos um disparo aí em cada braço dele, e quando ele conseguiu pular e caiu, acabou sendo alvejado, pelo menos aí duas armas aí, diferentes. Calibre o quê? Ponto 40? Calibre ponto 40 e 380. Um disparo na cabeça, perito? É, quando ele caiu ali, né, da passagem de uma casa para outra, levou ainda uns dois disparos na região da cabeça. O corpo de Adriano de Souza dos Santos, já está sendo, já está no Rabecão, agora vai ser encaminhado ao IML para passar por exames de necrópsia, e depois liberado para os familiares. A cidade de Mossorói chegando aos 102 homicídios neste ano de 2022. As imagens são de Isaías Fernandes. A reportagem de Alcivan Vilar para o Ronda Policial.